E aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? O pessoal do canal aí pediu pra me mostrar aí o meu suporte que eu fiz pra minha carabina de pressão aí. Então eu vou mostrar como é que eu fiz ele aí pra vocês, tá? Ok? Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês, tá? Como é que eu fiz? Essa aqui é uma tábua que era da antiga tapera do meu falecido avô, né? Eu tava passando pelo local lá, enxerguei essa tábua e tive uma ideia. Vou levar e vou colocar na parede pra colocar a minha espingarda, né? O que que eu fiz? Eu trouxe ela, né? Levei ele pro carpinteiro dar uma plainada pra mim, né? E por fim acabei dando uma boa tirada, porque é um tábua velha, mais de 100 anos, digamos assim, né? E apliquei 5 demãos de verniz. Ela puxava bastante, até levou uns 30 dias aí pra secar pro completo, né? Daí eu tinha um chifrezinho de chivo, que nem a gente diz, né? Eu furei eles e transequei um parafuso aí de trás pra frente onde que a carabina fica apoiada, né? Aqui eu também fixei uns cartuchos aí, que é onde que eu guardo uma das garrunchinhas aí que eu tenho, né? Não tá aqui, até porque por sinal vai vir visita em casa e eu não costumo deixar a meia amostra. E aqui tem a sangradeira, velho. Essa aqui é aquela que a gente usa aí pra correr atrás dos porcos, né? Essa aqui é uma daguinha aí feita de mola de Kombi aí. Faz também um bom tempo que me acompanha, né? E ficou o kitzinho ali. Eu tô agora campeando, ver se eu arrumo um suportezinho melhor aí, mais bonitinho pra prender a faca ali. Esse aí foi feito meio no improviso aí com o que se tinha em casa. Mas esse aí é o suportezinho, gurizada. Deixa eu botar a carabina de volta aqui. E ele aguenta bem, porque minha carabina aqui completa com luneta e tudo aqui, ela pesa mais ou menos uns 5 quilos aí. Parafusei ele bem parafusadinho na parede. E ficou desse jeito aí. Bem simplesinho, bem rústico. Diz aí se vocês gostaram aí, deixa o likezinho aí no vídeo aí. Se inscreva no canal. A ideia, a princípio, é fazer mais uma. Botar mais uma tábua aí, mas tô pra botar outra carabina em cima. Botar outro riflezinho, mas a patroa aí estamos em negociação ainda com ela aí. Tá bom? Um abraço a todos aí. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.